Bom dia, Cucurucho! Eu preciso te encontrar em seu office. Cala a boca! Olha quem está aí, Cucurucho! Cala a boca, puta! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá, Cucurucho! Eu acho, eu acho. Eu mandei mensagem pro Cucurucho no Zapchat. Eu pedi pra ele, pra gente ter uma reunião, pra ele me passar as paradas, tá ligado? O que eu tinha pedido. E eu acho que é sobre isso, mano. Ele vai dizer se ele vai abrir o EnderChat ou não, se eu vou poder mexer. Se eu vou mexer na sala ou não. Ok, 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 Cucurucho! É sobre as coisas que eu te pedi? Ok. Eita! Horrissas! Permitiram, agora eu posso modificar o meu escritorezinho. Aê! Nice! Obrigado, Cucurucho! Eu tenho algo que eu preparo pra esse momento. Isso é perfeito! A caixa que você me deu! Por que? Yeah! Oh! Não tem jeito de sentar na caixa. Yeah! É o meu novo caixa! É perfeito! Uh-huh. Yes. Coisa terrível. Parece cadeia de hospital. Então, yeah, talvez eu vou colocar outro caixa, Cucurucho. Eu quero falar com você sobre algo. As pessoas aqui na Islândia pensam... Algumas pessoas pensam que eu não trabalho. As pessoas pensam que eu não estou fazendo nada. Porque... Nós estamos sempre falando no zap zap, Whatsapp. E eu quero começar a ter reuniões com você, Cucurucho. Eu vou preparar um lugar para as pessoas na Islândia perguntarem alguma coisa. Isso parece bom? Eu fiquei sabendo que você me pediu algumas mudanças na ilha. Quais são as suas mudanças? Ah, sou Cucurucho. Como você sabe, no passado, nós tivemos alguns problemas com o Ender Chess. Eu não acho que há nenhum problema com o Ender Chess. Eu gostaria de abrir o Ender Chess novamente. Esse pedido sobre o Ender Chess será discutido internamente com a federação. Assim que eu tiver uma resposta, eu direi a você. Ok, Cucurucho. Eu vou esperar para a sua resposta. Tem outra coisa que eu gostaria de perguntar. Eu quero uma prisão, Cucurucho. Eu acho que nós precisamos de uma prisão para garantir que a ordem na Islândia está sendo respeitada. Então, nós não precisamos de uma construção. Eu estou perguntando isso porque eu acho que tem que ser um lugar onde as pessoas podem se solucionarem se chegar a esse ponto. E não podem apenas teleportar, sabe? Ender Pell, tudo isso. Uma nova prisão, Bion? O que você quer dizer uma nova prisão, Cucurucho? Nós já temos uma prisão? Me fazendo de bobinho aqui, a chat. Cadê o Walter Bob, hein, seu otário? Cadê o Walter Bob, hein, Cucurucho, seu trouxa? Essa informação é confidencial. E apenas para os seus olhos como presidente. A federação tem uma prisão. Ela é velha. Você gostaria de usar essa ou construir uma nova? Você sabe, Cucurucho, as pessoas da Islândia não veem vocês muito bem. Então, eu não acho que seria bom se eu começasse... Se alguém rompia qualquer rule e nós tínhamos que enviá-los para a prisão que vocês já têm. Mas, por outro lado, até que nós tivéssemos uma prisão nova, nós poderíamos usar a prisão que vocês têm. Ah, eu não posso mostrar ela nesse momento. Ok, Cucurucho. Então, o que é sobre nós tentarmos construir uma nova prisão? Eu vou começar a trabalhar. Eu quero perguntar para você uma permissão também. Você pode me seguir? Sim. Aqui. Então, eu estou começando esse caminho aqui para começar a construir algumas coisas do governo. Eu vou adicionar um lugar onde as pessoas podem votar e eu gostaria de ter a prisão talvez perto de perto. Eu não sei. Isso é possível? Sim. Boa. Caraca, a bagueira está trabalhando para a federação também, mano! Meu Deus, essa eu não sabia! E a última coisa que eu gostaria de perguntar. Eu acho que ela veio a um ponto, Cucurucho, em que eu realmente quero para fazer o bem para essa Islândia. Mas eu estou começando a ficar um pouco medo do que pode acontecer para mim. E eu gostaria de ter permissão de levar uma arma. O que você acha? Nós estamos... Nós vamos começar a criar os planos para construir a nova prisão. Você quer construir ela você mesmo ou a federação deveria construí-la? Você quer construir a prisão ou eles constroem? Engenheiro Riches! O maior criminoso de todos os tempos. Mas você quer fazer junto comigo, Riches? Ou... Quer? Nós vamos avaliar o seu pedido para registrar registro de arma de fogo. Aí eu deixarei você saber do resultado. Ok, Cucurucho, thank you. I'm starting... I really want to do good for the people on the Islândia. And I'm starting it today. Thank you for our collaboration. Thank you, Cucurucho. Enjoy the island, Mr. President. A CIDADE NO BRASIL